Bom pessoal, esse vídeo para quem quer saber como funciona o empréstimo consignado do Banco Neon. Você consegue pagar seu empréstimo em até 24 vezes, é isso mesmo. O desconto é feito diretamente na sua folha de pagamento. Isso significa que você não vai ter um boleto para realizar pagamento mensalmente. O banco já vai fazer o desconto automaticamente, tá? Então, seu salário já vai vir com aquele desconto daquele valor da parcela. Então, o empréstimo consignado é um convênio entre o Banco Neon, nesse caso, e a instituição que você faz parte, que você trabalha. Se sua instituição ainda não é conveniada ao Banco Neon, você consegue indicar a sua empresa, o banco entra em contato para fazer o convênio e dar a possibilidade dos funcionários poderem tomar o consignado através do Banco Neon. Então, é uma modalidade de empréstimo que a taxa de juros é menor do que outras modalidades, é exemplo do empréstimo pessoal ou do cheque especial. Então, geralmente, a taxa de juros gira em torno de 1,50 a 2,70, 80 por mês. É importante você considerar o valor que você vai pagar anualmente, porque você vai acabar pagando mais de 20%, a depender da quantidade de parcelas que você escolher, tá? Anualmente. E para solicitar seu empréstimo consignado pelo Banco Neon, você tem duas opções. Você pode fazer através da central de atendimento, é isso mesmo. O número é 0800-780-6247, ou se você preferir, você pode baixar o aplicativo. O aplicativo Neon Consiga Mais para fazer a solicitação. Então, quando você solicitar a análise, vai levar em média de 3 a 5 dias úteis durante esse processo de análise. Se o banco necessitar de algum documento, você vai receber uma mensagem através do número de celular que você indicou, e aí você vai ter que baixar o aplicativo Neon Consiga Mais. Isso se você fizer pelo telefone e necessitar de documentação extra. Aí você vai ter que tirar fotos dos documentos e enviar através do aplicativo. Então, depois da análise, você vai receber o valor na conta corrente ou na conta poupança, e aí você escolhe, contanto que seja uma conta da sua titularidade. Você não pode receber o valor que você tomar de empréstimo no consignado Neon na conta de outras pessoas, na conta de terceiros, tá? Então, basicamente, depois que você solicitar seu empréstimo, o pagamento vai ser feito com desconto na folha de pagamentos. Então, o valor da parcela vai ser diretamente descontado do seu salário. E você consegue acompanhar o mandamento do empréstimo através do aplicativo. Então, se você fizer a solicitação pelo Consiga Mais do Banco Neon, vai estar lá a opção empréstimo ativo, e você vai verificar como é que está o passo a passo do seu empréstimo. Então, o processo é 100% digital, você consegue fazer a simulação, consegue receber o dinheiro na conta de forma rápida, como eu falei, de três a cinco dias, e se você estiver negativado, não tem problema, tá? O consignado atende clientes com restrições no nome, tá bom? Então, você pode fazer a ligação, verificar se sua empresa é conveniada, se ela não é conveniada ainda. Eu vou deixar a página aí embaixo para você solicitar que o Banco Neon entre em contato. é só preencher um formulário, eles entram em contato e fazem negociação com sua empresa. E se você já tem um convênio, se a empresa já tem um convênio, você faz solicitação pelo telefone, como eu falei. Espero ter ajudado. Quem queria saber como funciona o empréstimo consignado Neon, se ajudei, não se esquece, me ajuda também. Se inscreve no canal.